E aí pessoal, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Tomb Raider e vamos dar início exatamente onde paramos. E pelo jeito que a gente tem uma tarefa bem complicada aqui. Ah! Ué, ah tá, eu acho que é pra pular no pilar ali. Já começamos bem galera, não presta atenção né bolo. Aí ó, é aqui ó. Pera aí mulher, o que que eu faço? Ok. Check Point aí. Calma, calma, respira lá. Ah! Calma. Calma. Beleza Vai lá direto né Tem negócio ali embaixo Mas não sei se eu tô afim de pegar não Segui o caminho Eu acho que tem um cara ali E aí mano bravo Eu esperava que você aparecesse Eu quero que você escreia Se você quiser acabar com o Larsen Sai do meu caminho É muito bom, não é? É melhor Você não pode explicar para as pessoas Eles precisam sentir Bicho louco Girl Você tem que estar fora da sua mente Carrelo Essa minigã é da hora Não é tão difícil agora, não é? Ele é meu Estou louco Estou louco Estou chukando ele brindar Estou louco Um matando o outro Ela não matou ninguém Se eu não me engano Esse cara Ele usa um skate Na versão clássica Na versão clássica Ele é mal difícil Ele usa um skate Esse cara aqui E da faca dele Ele usa umas casas Aqui Ele usa um fitânei Ele ia vai A história Ele usa uma Milistre Ele usa Ele usa Isso Ele usa A história Quem Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tem mais um em algum lugar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. sem querer, mano. Essa mulher começa a fazer a malha. Veio ele aqui, mano. Veio ele aqui, mano. Veio ele aqui. 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 Caraca, mano. A 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